Mulheres ao Poder é o filme que irá passar em tela quente dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Den e hoje eu vou falar do filme Mulheres ao Poder. Mulher! E galera, Mulheres ao Poder tem uma história que vale a pena conhecer. A produção desse filme é muito bem feita, o filme tem um grande elenco e conta uma história muito interessante. Em Mulheres ao Poder, um grupo feminista interrompe a cerimônia do Miss Mundo para fazer uma crítica a diversos pontos da sociedade. Como, por exemplo, o patriarcado, padrões estéticos inalcançáveis e a objetificação feminina. Entretanto, o movimento não é a única surpresa da noite. A modelo Jennifer torna-se a primeira mulher negra a vencer o concurso e é baseada em uma história real. E galera, na minha opinião, Mulheres ao Poder tem uma história perfeita para uma série. Imagine um episódio para cada personagem envolvido, seria mais rico e mais potente. É um filme que vale muito a pena dar uma conferida. Então esse é o filme que irá passar em tela quente dessa semana, Mulheres ao Poder. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos, sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece, se inscrevendo no canal, deem filmes e séries de coração mesmo aí, gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filme, série, data de estreia, rumores, resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!